A Viva Remix, Pai Frank Lima O que se roubeu Na minha alma fé a Deus O sangue só que o costurou E fez as linhas de amor E agora um homem feito eu Pode do homem ver a Deus Ter paz, viver, andar e ser E fez a vida em ser o bem é querer E fez as linhas de amor Sem lenda a canção Cristo é o retrato de Deus Do que foi feito antecedeu Primeiro, antes do nascer Beijos de quem se morreu Suprema, se trono, são, são Deus Sobre o fogo de justiça Eternamente haverá um rei Ele voltará para governar As nações em amor Simpla o fogo de justiça Simpla o fogo de justina Obrigada, lhe pedaço de despedida Ele voltará para governar Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Na minha alma fé a Deus O sangue só que o costurou E fez as linhas de amor E agora um homem feito eu Pode no homem fé a Deus Ter paz viver, andar em ser E fez a vida em seu vencer E fez as linhas de amor Vem da canção Cristo é o retrato de Deus Do que foi feito antecedeu primeiro Antes do nascer Feijos de sem si morreu Suprema, sincrono, são, são Deus Sobre o todo de justiça Eternamente haverá um Ele voltará para novenar as nações em amor Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Vejo justiça em si morreu Suplema, cícrono, são, são Deus E aquele fio que se roubeu Da minha alma até a Deus O sangue só que o costurou E fez as linhas de amor E agora um homem feito eu Pode ir no homem, creia a Deus Ter paz, viver, andar e ser E fez a vida em ser um perfei E fez as linhas de amor Vem, vem, dá a canção Cristo é o retrato de Deus Do que foi feito antecedeu Primeiro, antes do nascer Vejo justiça em si morreu Suplema, cícrono, são, são Deus Sobre o trono de justiça Eternamente, haverá um rei Ele voltará Para novenar As nações Em amor Deença Eternamente, haverá um rei Quem quer tal disputar or enhancing Eternamente, haverá um trein O tremendo De Associate Desta Cont μέ�� Não teams do imaginário Quem quer taloner Se inscreva. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu coração é teu Meu coração é teu Para sempre E sempre Meu coração é teu Meu coração é teu Pra sempre E sempre E sempre Sobre o corpo De justiça Eternamente Haverá um rei Ele voltará Para Dovenar As nações Em amor De justiça Eternamente 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 Amém. 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 Antes do nascer Fez justiça e se morreu Suprema-se e trono são, são Deus E aquele filho que se roubeu Da minha alma até a Deus O sangue só que o costurou E sem suas linhas de amor E agora o homem fez o erro Vai Frank Lima